Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês como é que eu faço esse brinco Tá? É uma técnica que é claro que vocês vão poder usar pra outros brincos, né? Com outros tipos de pedra E também pra pulseiras, colares, o que vocês quiserem Eu vou ensinar essa técnica aqui, que é pra enrolar, fazer um enroladinho ali, certo? Então é super fácil e bora começar? Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês os alicates que eu uso, tá? Esses aqui são da Tramontina Esse aqui é o alicate de bico redondo Ó O alicate de corte Todos eles são da Tramontina, como eu já disse E eu comprei aqui na Severo Rute Eu comprei num kit, tá? Que vieram os três Esse aqui é de bico chato Também eu vou precisar da base de brincos, que é essa que eu vou usar, ó Então eu também vou precisar desse fio aqui, tá? É o fiozinho de 0.40mm, se não me engano É um fiozinho banhado a ouro Que a gente utiliza pra fazer as bijuterias, tá? Se tu pedir em qualquer lojinha do Senhor do Espaço Ah, me vê aquele fiozinho de fazer bijuteria e tal Elas vão saber o que que é, certo? Não reparem nas minhas unhas, tá? Que tá muito feia a coisa, entende? Muita gente trabalhadora Tá, olha só Primeiro, pra começar a técnica Eu vou mostrar pra vocês Essa primeira parte Que eu torço O fio Formando um Lzinho, praticamente Tá? Depois eu preciso que esse fio que passou pro outro lado Que esse fio que passou pro outro lado Ele passe pra esse lado aqui Ó E aí eu vou torcendo em volta do fio Vocês estão conseguindo ver? Espero que sim, né? Ó Vou torcendo Torcendo Tá? Tá vendo que fica assim, ó Quanto mais pertinho um do outro Torcidinho, melhor Tá? E agora eu posso dar uma apertadinha aqui Pra que fique bem certinho Então ficou a minha bolinha ali, ó Bem bonitinha, tá? Que vai ser essa ponta aqui do brinco Ó Então eu enfio a minha pedrinha aqui Puxo E pronto Aí agora eu volto com o meu alicate de bico redondo Pra fazer o outro torcidinho aqui Então Eu faço o L pra fazer o redondinho E já vou passando pro fio, ó Passando pro outro lado Então eu faço aqui E torço Pode ser com a ajuda do alicate ou com a mão mesmo Como tu preferir Torço pra ficar bem bonitinho e bem redondinho O que sobrou Lembra Que dá pra cortar Agora eu vou fazer essa segunda parte aqui, ó E vou começar Fazendo a minha bolinha Bolinha E aí antes de fechar o meu fiozinho Eu já vou enfiar a minha outra peça que eu tenho aqui Aí passo 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 Então, né Acho que deu pra ver direitinho dessa vez Corto o que sobrou E enfio A minha pedrinha Ó Como fica certinho E agora eu vou pegar meu alicate de bico redondo De novo Vou jogar O meu fio pra lá Pra fazer o enroladinho Mas antes disso Antes de finalizar a peça Eu passo A minha base E Vou enrolar Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Aqui estão algumas ideias de brincos Que eu já fiz Tá Enfim Mas tu pode fazer do jeito que tu quiser Com a pedra que tu quiser Pode fazer pulseira Colar Essa técnica é muito ampla E dá pra fazer o que quiser Então tá Se vocês gostaram Deem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal E qualquer pergunta Qualquer dúvida Coloca aqui embaixo Tchau